Música Fala galera, beleza? E aí, como é que você está? Você está bom? É, eu também estou bom E saiu o Homem-Aranha recentemente Então nós vamos falar de Sim, o último episódio é que eu vi um arqueiro Não, é óbvio que nós vamos falar de Homem-Aranha, né? Então é isso aí, eu sou o João Emanuel Seja bem-vindo ao meu canal E se no final do vídeo você gostar Deixa o like, comenta, essas coisas aí de Youtube Beleza? Beleza Então, bora para o assunto que é o filme Vai ter spoiler e tal, essas coisas Então, cara, o que falar, né? É desse filme que, sei lá, cara Fez eu gostar mais do Tom Holland como Homem-Aranha Porque vocês devem estar pensando Ah, o Tom Holland é Nutella Não sabe atuar, não sei o que lá Não, cara, o cara sabe Tem um monte de filme bom com ele Desde quando ele era baixotinho, era criança, assim Tem filme com ele também Mas, a questão do Homem-Aranha é a direção, né? Os dois primeiros filmes foram uma porcaria Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Os dois primeiros filmes nem abordavam direito O Cinti da Aranha, os trem Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades Abordavam de um jeito mais porco Não dava consequência pesada pro Homem-Aranha Que nós sabemos que nos quadrinhos Sei lá, perde meio mundo E ainda fica zoeiro quando põe a roupa E fica mais sério Ou nerd e nerdola pra caramba Quando é o Peter Parker Enfim Mas É isso daí, meu querido Saiu da dependência de Tony Sterko E os Vingadores mais No terceiro filme fizeram feitiço lá E ninguém conhece ele mais como Homem-Aranha Conhece o símbolo Homem-Aranha e tal Se o cara sai Salta as paredes, os fredes e tal Mas não conhece Ninguém do mundo conhece Peter Parker E foi apagado tudo de Peter Parker Todo mundo deve estar pensando Ah, mas e as pessoas que tiraram foto com ele? Vai ter uma foto dele lá, não sei o que lá Não, cara, não vai Por quê? Porque o Lothar Stranger fez o feitiço E o terceiro filme No final do terceiro filme E eles Eu acho que tá planejando outra trilogia E Não tem, cara Só não tem Só apagou tudo de Peter Parker Se apagou até o histórico Acadêmico dele Não tem escola mais Vai ter que tirar documento Vai ter que tirar supletivo Tudo 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 Ele pode até inventar um novo nome Não pode ser Peter Parker Pode ser o nome que ele quiser Enfim Só que aí ele vai dar muita bandeira Que acabou de morrer Que acabou de morrer o Manny Park E ele vai pôr o nome de Peter Parker De novo E vai morar nas proximidades lá Sei lá Ainda em Nova York Enfim Só que vai ser Vai ser foda Isso aí Ah, velho É Tem furo de roteiro Tem furo de roteiro Mas é o melhor filme do ano É o melhor filme do ano Enfim Aí essa questão que eu falei Nos outros filmes Não tinha grande consequência O Tony Stark Vinha ajudar Vinha gente Que se comprometia Mais com o Tony Stark Do que com ele Tipo aquele trem lá Do óculos da Edith O Mistério Tava indo atrás De uma tecnologia Stark Já nos quadrinhos O Mistério Tava pistola Era só com o Homem-Aranha Mas enfim É Eu acho que o Kevin Feige Meteu mais o dedo No Homem-Aranha 3 A Sony Também Todo mundo E entrar num acordo legal O Kevin Feige E o John Weak O diretor desse filme Eles manja pra caramba Manja Mas quando tá só um planejando Não é aquela coisa Que se diga Minha nossa Mas que B É Elezura de filme Fica bem Passável Passável Fica uma sessão da tarde Maneiro Mas não fica um grande evento Não fica um grande Se os caras trabalhar sozinhos Tem que ter mais alguém Por trás Vá Não Não fica um grande evento Que você para e pensa Um dia a Globo Vai reprisar isso Em tudo Quanto é lado Fica mais um pastelão Sessão da tarde Que você pensa Ah Esse trem foi feito Pra sessão da tarde Não foi feito Pra tela quente Não foi feito É um comparativo Aqui Né Hoje em dia Também Globo Tá tudo A mesma merda Os filmes Então É um comparativo Que se tinha Tá ligado Aí meus queridos Então É O Tom Holland Evoluiu bastante O personagem O cara é muito bom A atuação incrível E Spoilers Alerta de spoilers Aparece o Andrew Garfield E Reprisou como Homem-Aranha O Andrew e o Tobe Estão no filme Não são três Tom Holland Tá Pra quem falou Que seria três aí Tô te enganando Não é três Tom Holland E não é Não é os irmãos Do Tom Holland Também Os caras Vem com esse fake Ah Os irmãos Do Tom Holland Tá começando a toar Vai que pode ser eles Não Não é É os três Miranha mesmo E o estupador Original deles E Foi top Hein Rapaz do céu Pra um trem Que A nostalgia Te abraçou Assim Deu um abraço Quentinho É bom né Quando é nostalgia Boa assim Quando você lembra Perte Se os olhinhos Brilha Você volta A ser criança Assim Ou Você só tá lá Concentrado E hipnotizado Pelo filme Não ligando Pros problemas Da vida O que eu acho Que um filme Tem que ser Tem que te Empenotizar E Esse filme Cumpriu muito bem Esse trabalho E cara Eu acho que a Marvel Podia aproveitar Aí O Tobey Maguire E o Andrew Garfield Porque a atuação Dele está incrível O Tobey Maguire Todo mundo ficou Dizendo Ah Ele tá Meio Sei lá Mais parado Mas O personagem O personagem Sempre foi assim No Summer Rain Lá Summer Rain Sei lá O diretor Lá Do primeiro Homem-Aranha O personagem Sempre ficou assim Com coisa Melancólica Ou Quando sorria Era passageiro Assim Era só É Só um sorrisinho Assim Pra depois Ir pra cena Melancólica Pra depois Salvar o dia E parar Com a cara De fodão Com grandes Poderes Com grandes Responsabilidades Mas É isso aí A atuação Dele Foi muito Boa E lembrou Mais O Aranha Do Aranhaverso O Homem-Aranha Do Aranhaverso De Tipo Aquele primeiro Homem-Aranha Lá Que morre Pro Rei do crime Mas Que vê Mais Os Morales E Mais Com a cara De Responsável Assim Transmitindo Responsabilidade E O cara É Foda O cara É Sinistro O Tobe Transmitiu Essa Paz Assim Dele Ao redor De Lidar Com os Problemas De Boa E Sei lá Cara Ser Responsável Mesmo E O Andrew Cara Cara Mano Ele Passou A moto Ali Esse Treino Tira Concentração Foco E O Andrew Mano Ele Era Muito Foda Foi Muito Brincalhão É Uma Versão Que Pô Mano Foi Muito Injustiçada Eu Acho Que O Povo De 2012 É Não Tava Preparado Para Novo Homem-Aranha Tá Ligado De 2012 E 2014 Enfim Eu Acho Que O Povo Não Tava Preparado Tava Mais Sei lá Vé Ou A Sony Queria Fazer Qualquer Coisa Ou Fazer Para Criança Ou Ah Não Sei Vé Ficou Muito Assim Todo Mundo Acha Que O Aranha Era Descolado Mas Não Era Descolado E Mesmo Assim Se Ele For Descolado Não Tem Problema Porque Tem Uma Fase Dele Descolado Nos Quadrinhos Do Que Que Os Caras Reclamava Os Caras Reclamava Pra Caramba Depois Que Nós Vai Entender Vai Ver Mais Os Crens Vai Ver Que É Homem Aranha Então Por Que Você Reclamava Naquela Época Você Não Era Nerd Se Reclamava Naquela Época E Você Tem Que Ser Mais Cabeça Aberta Assim Para Lidar Com A Visão De Personagem De Alguém Isso Para Minha Não Mudava O Homem Aranha Ele Ser Mais Calado Ou Falar Mais Isto Aí Ô Foda-se Tem O Estilo Das Pessoas É Tipo Um Nerdola Daqui Do Brasil Não Vai Ser Que Não Nerdola Lá Dos Estados Unidos Que Não Vai Ser Um Nerdola Igual Do México Que Vai Ser Diferente Do Nerdola Da Rússia Enfim É A Visão Dos Caras E Pronto Acabou E A Visão Dos Caras Vez É Diferente De Visão De Mídia Que A Mídia Trabalha Com A Visão Mais Antiga Que Já Fez Um Par De Filmes De Colegial O Bully Vem E O Nerd Sofre E Não Sei Que Lá E Né Que A Visão De Mídia Assim De Hollywood Que Propagou Aí Desde Desde Os Anos Sessenta Meus Queridos Então Esse Três Já Tem Que Mudar Aí E Sei Lá Cara Eu Acho Que Já Mudou Não É Possível Que Não Mudou Lá Né Faça Me Favor Mas Enfim Não Sei Se Vai Trabalhar Eles Como Variante Alguma Coisa Assim Do Universo Original Deles Lá Enfim Só Sei Que É Top E O Andrew Com Roteiro Bom Cara O Cara Voa O Cara Bruxo Demais Cara Foi Moleque Solto Do Começo Ao Fim E O Filme Foi Muito Top E É Isso Aí Cara É William Defoe Também Foi Muito Top Matou A Tia May Lá Apareceu É Uma Aranha Toma Uma Bombinha Peraí Eu Fiquei Eu Achei Pai Essa Parte Que A Tia Meia Levanta Normal E Eu Pensando Ah É O UCM Não Acontece Algo Tão Grave Mas Também Eu Pensei Ultimato Que Ficou Umas Marcas De Ultimato Pessoas Que Morreram Então Eu Pensei Nossa Será Mas Nos Outros Filmes Não Ousou Matar Alguém Assim No Homem Aranha Nos Outros Filmes Duma Aranha Só Que Nesse Ousaram Mataram A Jamei E Sei Lá Ela Levantou De Boa Nós Achamos Que Ela Tava De Boa De Repente Ela Cai E Mandar A Frase Pro Peter E É Isso Tem Chororô E Tal É Top Demais Cara Foi Foda Essa Parte Bom Um Trem Muito Paia Galera É O Trem Do Doutor Strange Do Nada Ele Não Explica O Feitiço Pro Ainda Que Deu Errado Nem Explicou Mas Enfim Deixaram O Doutor Strange Mais Burro Pra Prosseguir O Roteiro Não É Um Dos Melhores Roteiros Eu Acho Que Não É Um Nem Melhor Do Sam Rame Do Sam Rame Do John Do John O Diretor Do Novo Homem Aranha Enfim Aí Não É Nenhum Dos Melhores Roteiros Ele Mas Ele Manjou Fez Dar Certa E O Final E Atraiu Todo Mundo Você Acha Que O Povo Vai No Cinema Prós De Ai Filme Cult O Filme Que Mostra O Ponto De Vista De Uma Pessoa Lá Da Época Lá Do John De Judas Perdeu A Ponto Não Cara Os Caras Querem Herói Querem Mentiraiada Na Tela Quer Ver A Ação Mesmo Pancadaria Falando Em Pancadaria O Duende Toma Um Coro Ele Toma Um Pau Legalzinho E Foi Tonto Então Galera Não Vim Cá Só Dar Spoiler Vim Cá Ver É Dar A Nota Do Filme E Falar Um Pouco Sobre Atuação De Todo Mundo Que Tá Excelente E Tal Só Dar Uma Emburrada No Doutor Estranho Deixaram Ele Mais Burro E No Multiverso Da Loucura Ele Vai Voltar Ser Inteligente Então Vai Ficar Meio Doido Isso Daí A Desculpa Ele É Arrogante Faz O SEM Pensar Depois Que Ele Pensa E Se Arrepende Mas Mano Nessa Desculpa No Homem Aranha Não Eu Acho Que Ele Já Tinha Evoluído Por Do Responsável Pra Caralho No Ultimato E Depois Fazer Uma Borrice Dessa No Homem Aranha Mas Tudo Bem Tudo Bem Segue O Roteiro Fora Isso Foi Muito Bom Atuação De Todo Mundo Não Deram Muito Destaque Pro Largato Pro Homem Areia Pra Todo Mundo Mas Foi Bom Então Não Vou Falar Muito Sobre O Filme Eu Já Dei Os Maiores Spoilers E Cara Eu Quero Cerveja Porque Com Spoiler Não Eu Tava Tomando Spoiler Desde Terça Passada Enfim Em Dragon Ball Nós Tomava Spoiler No Título Nós Lá Goku Morre Cell Morre Frieza Morre Vou Te Comer Que Era Uma De Boco Menos Cara Lá Transformando Chocolate Enfim Era Engraçado Pra Caralho Nossa Dragon Ball É Foda Enfim É Isso Aí Veja Com Spoiler Sem Spoiler O Filme Tá Bom Do Mesmo Jeito Já É A Melhor Bileteria De Todos Os Tempos No Brasil Filme Número Um Assim Do Ano Do Em Tudo No Mundo Inteiro Então É Foda Demais Então Galera Tecnicamente Vai Ficar Com Uma Nota Sete Dos Furos De Roteiro É Muito Furo Então Vou Aumentar Para Oito Por Que Por Nostalgia Mas Enfim Vai Ser Um Oito Apesar De Eu Dar Muito Dez Um Nove Para Várias Séries Filmes Do CM Mas Eu Acho Que Esse Não Vai Ficar No Meu Coração Meu Coração É Dez Assim Porque Eu Sou Fã Da Marvel Do Homem Aranha Enfim Mas Tem Que Pensar Com Com Assiocínio Pelo Menos Terminou Com Homem Aranha Do Jeito Que Tem Que Terminar O Homem Aranha Do Tom Holland Vai Ser O Melhor Agora E É Isso Aí Então É Isso Aí Nossa Barulho De Fundo Beleza Beleza É Então É Isso Aí Eu Acho Que Mesmo Que Ele Vai Se Tornar O Melhor Não Sei Por Que Mas Os Caras Manjou Se Ir Para Atrás De Novo Se Com Filme Porcaria Sessão Da Tarde Os Caras Vai Errar Pra Caramba Enfim Acabar Aqui E A Nota Vai Ser Um 8 Menos E Antes Que Alguém Me Interrompa Tchau Pra Seis Até Um Próximo Vídeo Tchau Que Ele Se Mandou Sem Pagar Conta Sem Cochera Nada É Nunca Mais Eu Vou Sentir Medo Pulo De Prédios Pra Sentir O Veio Amigo Da Vizinhança Se Der Problema Eu Me Chama Homem Aranha Homem Homem Aranha Homem Aranha Homem Like Essa era da like por favor